Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da RM Calçados 19. Galera, desde já, já deixa seu like aí embaixo, já se inscreva no canal, já deixa o seu comentário também falando o que você achou, tá bom? Gente, no vídeo de hoje eu quero estar mostrando pra vocês esse lindo reserva, na cor branca, um tênis todo em couro, tá bom? Um tênis muito bem trabalhado, você pode ver, você não vê, que eu falei pra vocês, cola, você não vê, um tênis muito bacana. Olha dentro pra vocês verem, ó, tênis muito bacana, cadarzinho dele, ó, é um cadarzinho muito top, não é que esse cadarzinho é feito, tá bom? Gente, olha a qualidade desse tênis, vou estar passando bem de pertinho pra vocês verem, soladinho deles, ó, consigo dar reserva. Gente, um solado muito bacana, olha pra vocês verem que legal, tudo em couro, tá bom? Um tênis muito confortável, um tênis campeão de venda, pode comprar que você não vai se arrepender não, tá bom? Um tênis muito bacana mesmo, ó, um coladinho bem empolchoado, ó, um coladinho que deixa o pé bem encaixadinho aqui, tá bom? Gente, é um tênis muito top. Quero mostrar pra vocês agora também um outro modelo que é muito bacana, quer ver? Que é o AR, esse é o AR Force. Gente, esse AR Force aqui na cor bordô também tá muito bonito. Olha pra vocês verem, ó, tênis costurado, ó, um tênis muito abalhado, pode ver que no single, ó, você não vê detalhes, ó. Gente, é um tênis muito top, muito, muito top mesmo. Ó, etiquetinha também, ó, mas daí vem a tênis, ó. Gente, olha esse tênis aqui, olha aí, o cordadinho da Nike, olha pra vocês verem, vocês não vê detalhes do tênis. E, ó, lembrando, etiquetinha tá aí da marca também. Aí, lembrando, todos os tênis vão com etiqueta, papel seda e tá aí da marca, tá bom? Todas as caixas vêm etiquetadas com o nome dos tênis. Gente, olha, mais uma vez a qualidade. Soladinho dele, ó. Gente, é um tênis muito bacana que chegou pra gente há poucos dias agora. Então, se você já gostou desse tênis ou dos outros que a gente tem feito o vídeo, chama a gente lá no Instagram, que vai tá no link na descrição. Chama a gente lá e já faça o seu pedido, tá bom? Aluno que veio pelo canal, você vai ter um desconto lá, tá bom? Então, quero agradecer a cada um. Ficou até o final do vídeo. E muito obrigado e valeu!